Música Pessoal, é um grande prazer que estamos aqui, mais um programa do Classe A TV, eu, Fernando Rafael, peço a vocês, lembrando sempre, que vocês curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho para receber as notificações e inscrevam-se em nosso canal, tá? E hoje nós estamos aqui, nesta semana, recebendo uma das grandes profissionais do mercado aqui de eventos, eventos sociais, que é Val Vasconcelos, está aqui ao meu lado, seja muito bem-vinda, Val. Ela é decoradora profissional e proprietária da casa, a Viva. Então vamos conversar agora com Val. Faça suas apresentações aí, Val, seja muito bem-vinda ao Classe A TV. Tudo bem. Fernando, obrigada, tá, pelo convite, eu adorei, eu gosto muito do canal de vocês, deixem aí o like, tá, gente, por favor, não esqueçam, não custa nada. Agradeço, realmente, adorei o convite. Maravilha, maravilha. Ô, Val, e vamos comentar um pouco aí, como foi que você se iniciou, né, no mercado de eventos? Eu sei que você é arquiteta, não é isso? Isso, isso. Então, Fernando, deixa eu te contar, eu sou empreendedora nata, não adianta, assim, é de mim, sabe, eu faço, são várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, já estava trabalhando com arquitetura, continuo trabalhando com isso, e surgiu a oportunidade de criar a Viva Festas. Pra quem ainda não sabe, a Viva, em hebraico, significa amada, amada a festa. Então, assim, no começo, eu... Interessante, a Viva... A Viva significa amada, amada a festa. Então, assim, porque é uma coisa que a gente faz com amor, né, e festejar é uma coisa que todo mundo gosta. Sim, sim. Então, assim, surgiu realmente porque eu estava fazendo a festa de 15 anos da minha filha. E eu não achava muita coisa no mercado que eu queria pra festa dela. Então, eu resolvi unir o útil ao agradável, né? Então, eu criei... Mas essa festa da tua filha de 15 anos faz quanto tempo? Vai fazer 5 anos agora, que é o tempo que eu estou no mercado. A gente vai fazer 5 anos. Então, assim, aí o que eu fiz? Olha, já que eu vou ter que investir uma grana legal pra fazer o evento dela, eu vou aproveitar desse capital que eu vou utilizar, né? Eu vou, né? Empreendedor, né, gente? Não adianta estar no sangue, a gente faz assim. Então, o que eu fiz? Eu comprei um monte de coisa que eu iria usar no evento e decidi, né? Já estava pré-decidida a fazer isso. E depois eu vou abrir uma empresa pra alugar essas peças. Porque o que eu vou fazer com um monte de coisa guardada em casa? Mas, no caso, você está se referindo à decoração, né? É, me referindo à decoração. E o que eu fiz? Aí, você não sabe. Aí, eu fui lá, comprei, fui-me embora pra São Paulo. Comprei um monte de coisa, tá? Como é que se diz? Aí, montei a festa, aluguei o espaço, fiz tudo. Aí, disse, não, vou fazer a decoração. Montei uma pequena equipe. Que sempre começa com a família, né? Sim. Montei uma pequena equipe. Essa questão de decoração, pra mim, sempre foi mais fácil por conta do meu trabalho com arquitetura. Aí, vamos lá. Aí, montei, fiz o projeto da festa e tal. Só que, na realidade, é outra coisa, né? Uma coisa muito grande. E foi um evento grande, que foi numa casa de festa grande. E foram pra 100, acho que 100, 120 pessoas. Então, foi um evento grande. De 15 anos, né? Uma festa de 15 anos. Pra 120 convidados. É. Então, assim, foi numa casa muito especial, uma casa grande, enfim. Aí, consegui montar, fiz o evento. Todo mundo gostou. O público, né? Que foi pra festa, adorou. E eu fiquei com aquele material e abri. Mas, no caso, nesse evento, você fez a decoração. Eu fiz a decoração toda. Ah, dos 15 anos da tua filha. Dos 15 anos da minha filha. E foi assim que começou, né? E foi assim que eu comecei. Só que a intenção não era ser decoradora. Era pegar, realmente, aquilo ali e alugar. Então, eu criei a Viva Festas. Mas, daí, o que aconteceu? As pessoas gostaram do trabalho. Então, as pessoas começaram a me chamar. Eu comecei a participar de feira, de encontro de noivas. Mas, essa questão que você levantou aí é Val Vasconcelos Decorações. Val Vasconcelos Decorações. Aí, deixa eu te contar. É porque Val, ela representa, na verdade, são três empresas. Ela é arquiteta, ela é decoradora e é a Viva, que é uma casa de eventos. Isso. Mas, no começo, era só a Viva Festas. Sim. Então, eu alugava material e as pessoas começaram a me chamar para fazer eventos. Noivado, aniversário. E, por incrível que pareça, faz 15 anos eu sempre fui fazendo. Porque, quando você tem responsabilidade, gosta daquilo e sabe fazer, porque você tem que saber fazer. E entender como é que funciona aquilo. Então, eu comecei a me profissionalizar nessa questão. Para saber como é que funciona o mercado de decoração. E entrei nisso. Mas, aí, eu cheguei a um problema. A empresa cresceu, eu virei decoradora e a Viva passou a ser uma empresa que alugava material para outros decoradores. E eu também fazia a decoração. Então, eu senti que meio que retraiu algumas pessoas. E eu não poderia... Ah, tu teve que desvincular o nome. Ah, eu tive que desvincular. Porque, assim, eu tive que ser fiel aos meus clientes, né? Porque os decoradores que alugavam peças a mim, eu divulgava também o trabalho deles na página da Viva, né? Que é o correto. Porque eles também eram meus clientes. Então, para isso, eu precisei desvincular o meu nome da empresa. Então, a Viva passou a ser só uma empresa de decoração, de aluguel de peças. E aí, surgiu a Val Vasconcelos Decor, que era a pessoa que fazia a decoração. E, como é que se diz? Pronto. E, mais na frente, depois, a gente cresceu novamente e surgiu a Viva Festas como casa de festas. Que hoje é a Viva Festas e Val Vasconcelos Decorações. E Val Vasconcelos Decorações. Que eu já participei de vários eventos, né? Que nós também somos profissionais do mercado de eventos. E eu vi que você sempre estava lá, inclusive, em parceria com várias casas, né? Isso, isso. Como decoradora. E continuo fazendo isso. E tem o seu espaço. Isso, isso. O espaço lá são para quantos convidados? Olha, a gente tem uma liberação para 350 pessoas. É grande. Mas, assim, eu sempre digo ao meu público, assim, olha, depende, cabem as 350, depende. Se você for fazer a cerimônia lá também, porque a gente tem um gramado lindo, né? Que faz a cerimônia, então, reduz, geralmente reduz quando a cerimônia é no espaço. Quando é só a festa, aí a gente põe essa quantidade de pessoas. Quando não, realmente a gente dá uma diminuída para poder ficar um espaço social agradável, né? Não adianta fazer uma festa tumultuada, que não funciona. Mas o espaço está bem legal, assim. Ô, Val, e você iniciou nessa questão dos 15 anos da tua filha, né? Mas como foi, assim, o planejamento? De onde foi que você pensou, ó, eu vou participar dessa atividade aqui que realmente vai promover o meu negócio, vou promover a minha empresa? Foi participando de eventos, de feiras? Olha, eu fui chamada por uma amiga que ela trabalha com lembrancinhas e ela me chamou, assim, olha, tá tendo uma feira no... era no Chevrolet Hall na época. Tá tendo um evento de noiva, uma feira pra noiva. Vamos, porque aí tu vê, tu já tá querendo ver alguma coisa pra tua filha, tu já vê se tu tem alguma coisa pra comprar lá. Aí eu disse, ótimo, vamos. E, 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 como é que se diz? E foi ótimo pra mim, porque eu tirei várias fotos, assim, eu gostei daquilo ali, conheci vários parceiros, né? A dinâmica, né? Conheci várias pessoas interessantes, vi como era que funcionava, e entendi que eu precisava me profissionalizar pra entrar nesse mercado. Eu tô levando essa questão, levando essa questão, porque nós também estamos organizando lá no Shopping Plaza, o Wedding Day, né? Sim, sim, conheço, conheço. Inclusive, você, além da feira de tendências que a gente tem pra casamentos, 15 anos, e eventos sociais que vai ser realizado lá no Shopping Plaza, nós também temos o site, que você também conhece, a gente já participou, o Wedding Day, né, que nós fazemos, inclusive, encontros, né, online, a gente criou a vitrine de ofertas, que foi uma degustação online, e tem os eventos presenciais, você participou até aqui no ano passado, foi a quarta edição, que é o prêmio Expulsão Fotográfica, que é homenagem aos assessores e cerimoniais. Nossa, eu conheci, assim, fiz muito network ali naquele encontro, foi muito bom. Os cerimoniais de assessores, né? Me chamem para o próximo. Com certeza. Porque eu conheci um monte de jeito que eu não conhecia, porque o mercado é muito grande. É grande. É muito bom. É grande e tá em constante evolução, né? Você conhece o importante do mercado, que a gente estava falando aqui. O marketing digital é muito importante para você ter um posicionamento no mercado. É. Mas muito importante também é o network que você desenvolve, o relacionamento. Principalmente agora, né? Sim. A gente precisa de relacionamento com os outros profissionais da área, porque o mercado deu uma retraída, mas assim, mas as pessoas continuam procurando eventos, as pessoas estão se programando, graças a Deus, para próximos eventos. Então, a gente tem que precisar continuar fazendo o network, porque a gente precisa do outro para poder crescer. E principalmente você ter essa participação online, né? Isso, isso. Porque no momento que a gente não está conseguindo fazer os encontros de noiva, né? As degustações. A gente tem que estar presente na internet cada vez mais agora. Tem que ter uma presença online que é para você alavancar a sua marca, a sua imagem e se planejar para, por exemplo, quando for o evento do Plaza, você também participar. Isso. Porque é uma excelente oportunidade de negócio para você desenvolver um relacionamento e alavancar, né? É perfeito. Porque ele chega lá e encontra tudo o que ele quer. É maravilhoso. E eu acho que esses eventos, assim, em shoppings, assim, a minha opinião, como profissional também de eventos, né? Porque o que eu observo é assim, que além de você estar atingindo o público-alvo, que já vai no evento especificamente para isso, você está atingindo aquele cliente que ele nem sabia que ia ter um evento ali, mas que ele está indo almoçar, está indo passear com a família, no cinema. Não, eu posso dizer outra coisa. Para quem é profissional, acho que agora, depois de tudo, de toda essa tempestade, é mais importante ainda com que ele participe das feiras, porque ele vai precisar mostrar para o cliente dele que ele ainda está no mercado de trabalho, que ele está lá firme e forte. Olha, eu passei por tudo isso, estou aqui. Então, a feira vai se vir, vai dizer, nossa, apesar de tudo, né? Estou aqui. Estamos aqui, estamos aqui. É, vai ser bem interessante. Val, para finalizar, né? Passe aí seus contatos, tá? Os contatos aí. Gente, meu Instagram é Val Vasconcelos Decor, para decoração. E se vocês quiserem conhecer lá, o espaço Aviva Festas, tá? É Aviva com H. O Instagram está lá, é novinho. A gente está há pouco tempo no mercado com a Casa de Festas, mas assim, vocês vão adorar. É, olha, é no meio da cidade. É aqui em Campo Grande. Então, assim, é perto de Olinda, de Recife, de todo lugar que você quiser ver. É bem fácil, é bem agradável, é bem acolhedor. Eu espero vocês lá. E espero que vocês vão lá para conhecer também, tá? Maravilha. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações. E juntos... Somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Obrigado, Val. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado aí. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.